Bom dia, minha gente querida. O Wallace Lima aqui passando rapidinho para dizer que as inscrições foram albertas, é como prometemos oficialmente, às 7 horas da manhã, e não conseguimos dar conta da avalanche de pessoas para ser atendida até às 9 para garantir o bônus, deixe de ser pobre, do workshop deixe de ser pobre, onde você vai economizar R$ 497. Por isso que estamos estendendo o prazo até às 10 horas, então fique tranquilos, é só você entrar no grupo VIP, RQC, faça a sua proposta, diga o que é que você quer, que nós estamos gerando links, porque tem pessoas que estão querendo também o curso de placa radiônica, o curso de radiestesia, e a gente está fazendo links especiais. Então entra no grupo VIP, porque no momento que você fizer o seu atendimento, a gente garante a extensão do bônus para que todos sejam atendidos. Realmente estamos muito felizes com essa grande procura, com essa grande quantidade de pessoas que serão transformadas, com essa grande quantidade de pessoas que passarão por transformações incríveis. Lembrando que no nível 1, você vai receber, além da pirâmide do nível 1, você vai receber também o sabonete. No nível 2, além da pirâmide do nível 2, você vai receber o porta-copos. E no nível 3, além da belíssima pirâmide do nível 3, você vai receber também o bastão Atlântico, que a gente se inscreveu até às 10 horas agora, tá? Então aguardo vocês. Entram lá no grupo VIP, que lá nós atenderemos todos.